O avião que o Brasil tem hoje, ele está velho, ele perdeu a serventia, ele está funcionando bem? Ah, não, o avião está bom, então vai comprar outro para quê? Para que se perdular e torrar dinheiro? Agora, a FAB entende que o avião já deu os doces, tem que trocar o avião. Bom, vai trocar o avião, compra o melhor avião que puder, porque daí vai voar mais 20 anos, 30 anos. E se quiser botar uma cama de casal no avião lá para dormir com a Janja, está tudo certo. Essa é uma questão técnica. O avião serve, o atual avião, ou não serve? Eu vou dar a minha impressão. O avião está voando para tudo que é lado, o Lula não para de viajar, amigo, desde que começou o governo. Então, se o avião está bom, vai comprar um avião novo para quê? Para que torrar dinheiro público? Ah, Daniel, o avião tem mais 4 anos de vida, 5 anos de vida, 10 anos de vida. Muito bem, quando o avião perder a sua segurança, a sua validade, troca por outro. Mas agora, para luxo? Namastê, amigo? Luxo? Aí eu sou contra.